Infelizmente, uma investigação administrativa, um procedimento administrativo está aberto na Prefeitura de Navegantes para investigar quem teria supostamente desviado as vacinas da Covid-19. Inclusive, o Ministério Público está de olho aberto sobre essa situação. Quem tem detalhes para a gente é a repórter Sheila Cardoso, que conta o que está acontecendo por lá. Sheila, boa tarde para você. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. É isso mesmo, a secretária de Saúde do município de Navegantes, a Luciane Nezelo, então ela soube que estava acontecendo de que ao fazer uma conferência rotineira da lista de vacinados, ela suspeitou de nomes que não estavam no grupo prioritário neste momento, neste momento de imunização. E aí ela fez uma denúncia, a secretária fez uma denúncia em conjunto com a Procuradoria do município para instaurar um procedimento administrativo para apurar o caso. As pessoas que não faziam parte desse grupo prioritário, elas foram identificadas. A Procuradoria já solicitou uma reunião, inclusive, com o Ministério Público e espera, então, pede que esse caso seja acompanhado pelo MP. O município está fazendo uma análise de todos os vacinados para verificar os relatórios que já foram preenchidos no momento da vacinação e para saber, então, o número exato de vacinados, quem são essas pessoas, se eles são ou não servidores. No caso de confirmadas as denúncias, a Prefeitura de Navegantes vai tomar todas as atitudes administrativas e judiciais cabíveis contra os responsáveis. Até o momento, o Navegantes recebeu 1.410 doses da vacina AstraZeneca e Sinovac e vacinou, até agora, 502 pessoas. Caleb, a gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessa história para saber, então, o que aconteceu que essas pessoas foram vacinadas e não estavam nesse grupo prioritário. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado e pode ter certeza que nós estamos olhando aqui com muita atenção, Polito. Até porque, supostamente, quem teria, e se for comprovado, oferecido a vacina e quem recebeu, ambos podem ser responsabilizados judicialmente. Polito, é com você esse absurdo que está sob investigação na cidade de Navegantes.